Olá pessoal, muito boa tarde. Então hoje, que dia que é? Dia 26 de março de 2013. Depois de uns 3, 4 dias sem gravar vídeo-aula, estou voltando aqui para gravar mais umas vídeo-aulas para vocês. E eu estava olhando aqui as anotações dos alunos. Meu Deus do céu, quantas perguntas, rapaz! E uma das coisas que mais os alunos têm me pedido é sobre a parte de redes em Java. Ah, professor, como fazer para meu sistema rodar em rede? Ah, professor, como fazer para o meu banco de dados? Eu tenho aqui, fiz o sistema, agora eu quero botar ele em vários computadores. Como é que eu faço para processar a mesma base de dados? Para funcionar em rede? Daí eu indico, eu ajudo. Ah, professor, mas está dando problema de privilégio. E outros perguntam, ah, professor, como é que eu faço para trabalhar com redes usando soquetes? Certo? Então, enfim, tem um monte de coisas. Então eu vou iniciar agora uma série de aulas para vocês envolvendo a parte de redes com Java. Ok? Então vamos lá. Se vocês olharem aqui, deixa eu acessar aqui. Veja que eu tenho minha base de dados aqui. Local host, beleza. Aqui tem a base de dados que a gente está usando aqui, que é esse estoque aqui. Show de bola. Beleza. Mas veja que ela está em local host. Preste bem atenção aqui. Está em local host. Então, se nós pegarmos aqui, pegar qualquer um deles aqui que a gente tenha mostrado. Deixa eu ver esse aqui mesmo. Veja que aqui é local host. Portanto, o meu formulário aqui, ele vai rodar perfeitamente aqui usando o local host. Até aí, tranquilo e sereno. Mas, se tu pegar isso aqui, se tu pegar esse teu software aqui e tentar rodar ele em rede, ele já não vai funcionar. Certo? Por que ele não vai funcionar? Porque, se tu copiar isso aqui para o outro computador, ele vai estar tentando acessar a parte do servidor. Onde é que está aqui? Ele vai tentar acessar o local host daquele computador que você copiou. Certo? Cada computador vai ter o seu local host. Então, ele não vai estar rodando em rede. Ou seja, as informações não vão estar sendo manipuladas de uma mesa base de dados. Tá ok? Uma coisa também importante que vocês têm que saber é o seguinte. O MySQL, se você usa o MySQL, por exemplo, na verdade é qualquer banco de dados. Se tu usa o MySQL, você não precisa ter o MySQL rodando lá no computador cliente, lá no outro computador. O MySQL somente precisa estar rodando no teu servidor. Tá ok? E aí, então, vamos começar. Como é que eu faço, então, para que esse meu computador funcione aqui em rede? A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é verificar qual que é o endereço físico, qual que é o endereço IP deste meu computador. Tá certo? Então, se você vier aqui no prompt de comandos e digitar um ifconfig, certo? Aliás, ipconfig, né? ipconfig, ele vai mostrar aqui, então, qual que é o meu endereço IP deste computador. Então, veja que é 192.168.1.102. Então, esse é o meu endereço IP desta minha máquina. Tá certo? Então, é esse o endereço que eu devo acessar para funcionar em rede. Se vocês vierem aqui agora, por exemplo, vem aqui. Se você vier aqui e botar aqui, ó, 192.168.1.102, ele deverá funcionar exatamente da mesma forma. Olha só. Se você botar qualquer outro número aqui, 109, certo? Aqui, ó, ele não vai dar certo. Porque eu vejo que ele está procurando aqui em cima, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui, ó. Eu vejo que ele está tentando aqui e não consegue. Ele vai dar erro já, já aqui para nós. Então, pessoal, o que vai funcionar mesmo é o 192.168.1.102. E você pode estar acessando o champ através dele. Aqui, ó. Vejo que esse aqui já não deu certo, ó. Agora, vou botar o 102. É esse cara aqui, então, que vai funcionar. Eu posso acessar até a minha base de dados, tudo por ele, ó. Porque é o meu endereço TCPIP desta minha máquina aqui, ok? Então, pessoal, o que eu faço? Simplesmente, vocês vão vir aqui. Bom, não é simplesmente, mas, a princípio, vocês vão... Até eu vou trocar essa linha aqui, ó. Para mostrar para vocês o seu funcionamento, então, em rede. Certo? Vocês vão trocar essa linha aqui. Em vez de localhost, vocês vão botar 192.168.1.102. Certo? Agora, a gente vai rodar isso aqui. Aí, olha só. Shift F6. Vejo que eu mudei o caminho. Opa! Vejo que agora deu aqui o seguinte, ó. Deu erro na conexão com a minha fonte de dados. Tá ok aqui, ó. Deu erro aqui na minha conexão com a fonte de dados. Ou seja, pessoal, não se está conseguindo acessar a base de dados aqui. Tá ok? Por que isso? Porque eu preciso ter privilégios para acessar essa minha base de dados. Então, esse cara aqui, ó. Está tentando acessar a base de dados de estoque pela rede. Pessoal, veja bem. Isso aqui poderia estar acessando de qualquer outro computador. Certo? Não quer dizer que eu estou no mesmo... Por mais que eu esteja na mesma máquina, esse endereço aqui é o endereço TCPIP. Então, é através da rede que ele está tentando buscar esse dado. Não importa se é esse computador local ou se é um outro computador. Ou seja, ele vai tentar fazer essa conexão através da rede. Porém, esse endereço IP aqui, o banco de dados não autorizou esse cara a ter acesso aos dados. Então, você precisa configurar isso. Então, como é que eu faço para ele configurar isso? Eu faço lá no... Você vai vir aqui no teu banco de dados. Certo? Você vai pegar estoque. Veja que aqui nós temos nossas bases, nossas tabelas aqui. E aqui, pessoal, você vai procurar por privilégios. Porém, você não pode estar com nenhuma tabela aqui selecionada. Tem que ser o banco selecionado. Selecionei o banco. Aí vai ter aqui privilégios. Opa! Agora sim. Veja bem aqui. Quem é que tem acesso aqui à minha base de dados? É só o localhost. Por isso que o localhost lá... Vocês viram que a gente botava o localhost e ele tinha acesso. Ok? Só ele e o Linux têm acesso. Ou seja, aquele endereço aqui não tem acesso a nada. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai falar para ele que esse cara aqui vai ter acesso à base de dados. Tá ok? Então, como é que eu faço aqui? Adicionar o usuário. Certo? Então, aqui vamos adicionar aqui um usuário. Vamos adicionar aqui o usuário host. Tá ok? Adicionar o usuário host. Aqui vamos pegar o servidor. Vamos botar aqui, então, o endereço de um servidor. Até para que somente esse cara aqui tenha acesso. Aqui, senha. Pessoal, como é um sistema que vai ter acesso de outros lugares, então, vamos colocar uma senha aqui. Certo? Nere, zon. Porque não é uma boa prática você deixar sem senha. E aqui embaixo, você vai dar os privilégios para ele. Quer dizer, para esse usuário estoque. Então, considera todos os privilégios para o estoque. E aqui vamos marcar todos. Aqui, mandamos marcar todos. Está aqui todos eles marcados. Vamos adicionar usuário. Ah, sim. O usuário host já existe. Vamos adicionar um outro usuário aqui, então. Vamos botar aqui o usuário Neri. Certo? Neri. Ok. Vamos adicionar aqui o usuário Neri aqui. Adicionar usuário. Certo? E pronto. Já adicionamos aqui o usuário Neri. Está certo? Que vai ter aqui todos os acessos aqui. Específico para o banco de dados. Se tu quisesse editar aqui alguma coisa para definir ele como sendo específico, poderia fazer. Mas só isso aqui já está bom. Neri. Acesso global. Sim. Todos os privilégios. Está certo? Então, aqui está perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito aqui. Se tu quisesse marcar mais alguma coisa, poderia marcar mais alguma coisa. Certo? Para que, desta forma, então, nos meus privilégios, o específico também teria acesso. Mas, só aquele de cima aqui já era o suficiente para eu ter acesso à minha base de dados. Ou seja, agora o usuário Neri, certo? O servidor 192.182 vai ter acesso a essa minha tabela aqui. Está ok? Então, agora vamos vir aqui, usuário Neri, a senha, se não me engano, é NeriZon, né? NeriZon. Ok? Vamos salvar isso daqui. Vamos vir aqui, cheat F6. E agora, opa! Show de bola! Olha aqui, vejo que agora aqui já está funcionando em rede a minha aplicação. Certo? Só porque a gente fez esse processo aqui. Botamos agora, está na rede. Certo? Ou seja, agora eu posso, de qualquer outro computador, estar acessando, informando, então, esse endereço IP, informando o usuário Neri e a senha NeriZon. Então, através de qualquer computador, eu vou conseguir ter acesso a essa minha base de dados. Certo? Então, está aí em uma aula, os alunos já sabem como fazer para rodar em rede. E na nossa próxima videoaula, a gente vai dar continuidade, vamos pegar esse sisteminha, vamos jogar para um outro computador na rede, vamos fazer acesso, vamos mostrar para vocês que realmente está funcionando em rede este sistema. Está ok? Um abraço, até mais e tchau!